Bom dia, começando o vlog novo. Hoje eu tô indo agora cedo gravar com a Betta Lott. A gente vai falar de casamento pro meu canal, pro canal dela. E tô pensando em falar sobre casamento econômico. Quem aí tem vontade de casar, mas tipo, acha que nunca vai conseguir pagar um casamento, uma festa, ou que não vai ter coragem, etc? Aguarda esse vídeo, porque esse vídeo aí vai dar algumas dicas. E um pouquinho da experiência de quem fez um mini wedding, que é o meu caso, e um pouquinho da experiência dela, que sabe tudo sobre todos os tipos de casamento. E agora eu vou sair. E hoje? Aquela camisetinha branca que vocês me viram comprar num vlog, na Zara, muito tempo atrás. Uma calça da Forever, com cintinho. Essa sandália linda, 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 da Amaro, vermelhinha. E o casaquinho também é amaro, eu adoro esses casacos longos, assim. Eu acho que cria uma linha, assim, que dá uma emagrecida, uma sensação de emagrecida. Um pingentinho, e uma bolsa, não repara bagunça. Essa bolsa aqui, porque tem que caber a câmera dentro, que é uma câmera meio grandona, trambolhuda. É isso. Ele acha que ele pode fugir, né? Ele pensa, se hoje eu fizer essa macaquice, eu posso ficar pelado. Cheguei pra um casamento, como vocês podem ver, só que não. Eu tô aqui num cenário que a Betta tá montando num lugar chamado Villa Renton, que é um lugar que aluga tanto móveis quanto coisas de decoração pra festas. Seja um super casamento, ou seja uma festa menor. E eles montaram pra Betta três cenários muito, muito lindos pra ela gravar os vídeos. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o primeiro espaço, é uma salinha. Super aconchegante. Olha os móveis, que lindos. Olha isso daqui, uma sala de jantar, tem um biombo lindo pra... Às vezes você quer fazer uma festa, aí você tem um cenário que a parede é meio feia. Bota um biombo. Olha a mesa. E o último cenário é a mesa do bolo. Tem até um bolo aqui. Bom, não basta por esse luxo de ter cenários, né, Betta? Oi. Ela ainda, a Marcela aqui da Villa Renton também preparou um lanchinho. Preparou. Um lanchinho. Um lanchinho que tem gostinho de casamento. Gostinho. Porque tem que ter bem casado. Um lanchinho bem casado. Olha isso, gente, os bolinhos. Esse aqui é de bem casado. Esse outro aqui... Tá escrito 600. É o bolo 600. Seja lá o que isso for. Hoje aqui em São Paulo tá tendo uma super greve de metrô, de ônibus, de trem, etc. Então eu fui de Uber porque, sei lá, eu não sabia se ia dar muito trânsito, como é que ia ser. E com o Uber eu conseguia ir pensando um pouco no vídeo que eu ia gravar, escrevendo um pouquinho algumas coisas, algumas ideias. Já voltei pra casa. Agora eu tô indo aqui pegar as encomendas que chegaram. Gente, essa aqui é a marca, o lugar onde a gente tava gravando. Pra quem quiser alugar coisas para a festa. Tem tanto coisa de decoração como mobiliário, várias coisas bem bonitas. Veio muito acalhar gravar lá porque esse ano eu quero fazer a festa do Fê de um ano, né? Então agora eu já sei onde eu posso alugar meus móveis, né? Fazer uma decoraçãozinha bem linda. Caso a gente faça... A gente tá pensando muito em fazer aqui no prédio mesmo, que eu ainda não fui conhecer os salões, preciso conhecer. E deve ser uma decoração bem simples. Então é legal ter um mobiliário mais bonito pra dar um chance, assim, na festa. Agora eu vou trocar de sapato. Mas antes eu quero mostrar um presente muito fofo. A almofada que a gente queria, que o Dani queria, a mais linda da vida da Riachuelo, a Lorraine, que gravou aquele vídeo comigo. Que gravou aquele vídeo de maquiagem que mandou pra gente. A Ana, muito obrigado. Fiquei muito feliz. O Dani tava louco por ela. Ela é muito feliz. Achei que ia ficar assim, que ia perder. É, a gente achou que não ia mais ter, mas ela foi no shopping, que a gente tinha ido, inclusive. E viu que eles repuseram o estoque. E ela falou que só tinha uma, que não podia deixar de comprar. A gente amou. Obrigada. Quem ainda não assistiu, por favor, assista nosso vídeo gravando um tutorial de maquiagem de unicórnio que eu fiz com o Alô. E a gente fez um vídeo lá pro canal dela também, que tá linkado nesse outro vídeo. Então procure aí no canal. Mudando um look com poucas mudanças. Entenderam? Entenderam tudo? Eu vou soltar o cabelo, porque eu tava dando uma mal pra ver. Eu troquei aquele casaquinho longo por um colete longo, também verde, militar, que eu amo. E o sapatinho... Ai. E o sapatinho lindinho eu troquei por um tênis da Adidas. E aí o look continuou o mesmo por baixo. Mesmo cinto, mesma blusa, mesma calça. Troquei a bolsa também. Vou pegar essa mochila agora, porque a gente vai pra Liberdade. E eu acho que assim, eu fico mais confortável, né? Essa bolsa aqui é muito aberta, eu não me sinto muito segura. Olha quem tá aqui! Olá! A Nani! Vocês pediram e eu voltei. Ai, ela voltou só o que vocês pediram, viu? Porque eu peço e ela não veio. A gente vai junto passear na Liberdade, porque a gente quer olhar umas coisinhas de beleza, quer dar uma olhada em tudo, quer comer por lá. Vamos levar vocês com a gente. Olha, gente, aqui na Liberdade tem alguns lugares que tem, assim, uma decoraçãozinha oriental mais tradicional. Primeira parada, a gente trouxe a Nani para provar o ramen ou o ramen japonês, que é o macarrãozinho, assim, uma sobrinha. Então, não sei, eu sou muito fresca na comida, então eu ainda estou um pouco nervosa de ser aqui. Mas assim, tem carne, a carne já é garantida por. Tem macarrão, carne e macarrão, aí tem umas coisinhas. E a gente veio aqui no ramen kazoo, que é uma casa bem tradicional daqui da Liberdade. E já já mostro a comida para vocês. Gente, esse aqui é o ramen, que a gente pegou. Ele, eu escolhi um que tem shoyu, tem shoyu. Aí tem umas carminhas aqui de porco, alga, acho que aqui é alga também, cebolinha. Aqui é bruto de bambu. E aí, Nani, a primeira impressão que você achou? Eu já sabia que era assim, eu tinha visto e eu já sabia. Mas eu não achei nada. Eu estou só preocupada com isso aqui. Ah, é? Então. A Nani não sabe os agachinhos. Eu quero, tá sério, essa é a minha maior preocupação. Vamos saber como é. Bom, vamos lá. Então você vai segurar a pernação lateral, esse aqui. Esse dedo fica no meio, que é ele, que é o controlador com a parte de cima. E aqui, esses três, ó, que eu estou segurando de cima. Entendeu? E esses três, que eu estou segurando de cima, tem que eu faço a parte. Esse aqui não mexe. É. É assim? É. Nossa, eu não tenho que soar, né? Calma. Eu senti que tem que dar firmeza. Esse que mexe, deixa eu ver. Aí vamos lá, vamos fazer um teste. Mas esse que sobe, ele mexe ou não? Esse que mexe. Sobe, esse que mexe. Ah, ele sobe. Esse que mexe, ele que move. E aí vamos fazer um teste, ó. Pega uma carta, hein? Pronto. Ele não prende. Não, né? Não vou, não. Então, essa aula vai demorar um pouco mais. Então, a gente vai desligar a câmera, porque vai demorar algumas horas. Mas a gente vai chegar lá, pelo frio, o palhete, o palhete, o palhete, o palhete. Chegou aqui o meu prato, já esqueci o nome. Acho que é tiachudon. Tiachudon. É o dom, é? Aqui embaixo tem... Carne de porco, embaixo tem arroz. Tem, mas aqui. Cardápio deles. Tem diversos tipos de ramen. Aí aqui tem, tipo, uma explicação do que são as coisas. Porque tá tudo em japonês, né? Então, por exemplo, mayashi, é o prato de feijão. Aí você vai lendo aqui. Pegando a tradução pra você entender o que que tem em cada um. Aqui também tem mais umas sopinhas. E esse aqui atrás foi o prato que o Dani pediu. Que tá super bonito e super gostoso. Um que chama dom. É o tiachudon. E esse aqui o mabodon. Mabodon, olha assim. Eles têm também umas bebidas. Tem essa... Silicone de ameixa, de ameixu. Que é uma ameixa bem docinha. Tem umas cervejas aqui. Um chá. E aí, Dani. Curtiu o seu macarrãozinho? Curti. Bem, curti. Bem gostoso. É um miojinho gourmet, né? É tipo um miojo. É, mas é bem bom. Tem uma carninha. Tem shoyu, né? No molho. Chegou o macarrão, tô falando que é tipo um miojo. Aí tem o shoyu no molhinho. Uma delícia. Onde a gente tinha ido, chama Arama em Kazumi. Na mesma rua tem o espaço Kazumi. Tem outros tipos de comida japonesa. Tem tipo um sushi, sashimi. E em cima dele tem mais dois restaurantes. Tem um que é só de um bom. E aqui a gente vê um que é uma espresso Kazumi. Que é uma cafeteria. Também é científica japonesa. E tem vários gostinhos muito lindos. Que eu vou mostrar pra vocês. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha, a gente escolheu pra provar. Esse aqui é um bolo de white matcha. E olha, ele é meio verdinho na massa. Matcha é o chá que eles tomam, o chá verde. É um tipo de chá verde. E esse aqui é um pudim. É um pudim de urso. Muito fofinho. A Lena já matou o seu chá. Tava com dó, mas ela não teve dó. Não ganhou a colher na cara do chá. Então, tá. Ó, ó. Tá. Cadê o chá agora? Doura. É isso. Parece que tem. É isso. 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 É doce? É muito doce? Legal. É dozinho. Sim, não é doce. O seu bolo. É tipo um chão frio, não sei. Tipo um bolinho... Assim, ele tem um pudim de chá. É gostoso, né? Um pudim de parece um chá. É muito flãzinho, não é? Ah, eu achei que era um suspiro, não é? Mais ou menos. É bem pouco doce. As coisas japonesas, sinceramente, elas não são nem ensagadas nem muito doces. Do jeitinho que eu gosto. Então tá ótimo. Não sei qual é o que a gente compra da NET. Se você inaugura, a gente não compra porque ele tinha o que era flã. É tipo flã nesse lé, né? Sei lá qual é a marca. E aí? Gostinho. É bem bom. Tem um gostinho de chá, né? É legal. Tem uma coisa aqui que tem cravo, será? Não. É chá verde. Não tem cravo, eu acho. Não sei. Aqui tem uma rua principal que chama Galvão Bueno. E aí nela você passeia e todas as lojas você vai entrando pra olhar. Porque tem muitas coisas legais. Tem mercadinho, tem loja de budiganga, tem loja de beleza, tem loja de coisas de papelaria. É bem bacana. Essa loja chamada Aldrick é muito legal. Que ela tem muitas coisas de maquiagem, de acessórios. Ela tem um monte de tipo de pincel, um monte de marca de make legal. Olha isso aqui, gente. Que legal. Já pensou? Você monta a sua penteadeira. A gente queria comprar umas budigangas que a Nani viu no vídeo da Carol e no vídeo da Joyce. É isso? Isso. Também a toalhinha. Então depois a gente mostra pra vocês. A gente conseguiu encontrar aqui na Aldrick. E quando chegar em casa a gente abre pra mostrar. Essa loja, ela não existia da última vez que eu vi em chama Loreta. E ela é tipo uma Sephora de marcas meio alternativas. Assim, marcas diferentes. É muito legal. E a loja tá bem bonita, ó. Ela é bem grandona. Tem umas marcas que eu nunca tinha visto. Tem uma que chama Hot Makeup, que é bem bacana. Ó, eu adoro esse mercadinho aqui pra comprar comidinhas. E a loja tá bem bonita. Ah, a gente já tá no carro pra ir embora. E aí, Nani? Gostou do passeio? Gostei. Queria ver mais coisa. Ai, gente. É muito legal. E assim, eu não vinha faz acho que uns 10 meses, de acordo com a moça da loja. Porque essa loja que eu falei que passa a ser Forrar, ela abriu faz 10 meses. E aí, como eu não venho desde que eu tava bem grávida, eu acho que faz mais ou menos isso mesmo. E tem muita coisa nova. Tem loja nova. Tem as coisas no mercado, assim. São todas diferentes de quando eu vinha. Então a gente comprou bastante coisa. E a gente vai gravar 20 comendas. Não sei, mas a Lia deve... Tem que gravar, né? Por que você vai gravar? Passeio. Elas fazem difícil comigo, que vocês tenham ideia. Eu sou tímida, gente. E aí, amor. Gostou do passeio? Gostei do passeio. A gente comprou uns docinhos. Você vai comer com a gente também, gravar? Ah, se quiser a questão. Se você quiser provar, você tem que gravar. Senão você não vai provar. Tá bem. Aí a gente grava e depois se inscreve aí no canal pra você assistir as nossas comprinhas. Fora isso também, a Nani a gente achou as coisas que a gente queria, assim, de beleza. Só que tem uma coisa que é o seguinte. Não pode filmar nas lojas. E assim, não dá pra filmar escondido porque é tudo muito pequenininho e sempre tem muito funcionário. E se você pede, como eu pedi hoje, por exemplo, eles também não deixam. Então é meio chato isso, né? Não sei o que eles pensam, né? Que, sei lá. O que você acha que é, Nani? Não sei. Se eles pensam que você vai zoar, que você tá com a Nani zoando, tá? Não sei. Ou que, sei lá, você vai copiar a loja deles. Não faz sentido, né? É, porque o cara vai lá e decora na cabeça. Não, até porque tem 10 lojas iguais, assim. Mercadinho, tudo parecido. Tudo tem a mesma coisa em todos os mercadinhos. O mais legal mesmo é o Marukai, que eu adoro. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado, que é um vídeo só de dicas da liberdade. Uma super produção que a gente fez. Tem um restaurante gostoso e tem esse mercado. E eles deixaram eu filmar, porque eu combinei, né? Eu liguei antes, conversei com o pessoal. Vou deixar linkado pra vocês assistirem, porque tem várias dicas legais lá também. E é isso. Agora eu tô gostando do meu bebezinho, que está com o meu pai e com a minha mãe. Vamos ver como é que os avós se viraram com o bebezinho. Minha mãe falou que ele já comeu um monte de bananinha, já tomou mamá. E mais tarde a gente volta. Essa é a rua principal. Daí quando a gente vem pra cá, eu gosto também de dar uma olhada nessa próxima rua aqui descendo, que eu vou mostrar pra vocês. Que é a rua da feirinha de final de semana. Tem uma feirinha com comidas, com coisinhas diferentes. E nessa rua tem bastante lojinha de utilidade. Aqui, ó, tem lojinha de coisas de beleza, de comidinhas, mercadinho. Coisas bacanas, mas aqui tem umas diferentes. Ó, aqui é onde acontece a feirinha, nessa partezinha aqui. E essa ruazinha também é muito legal de comprar coisa. Que ela tem... Essa loja é bem bacana, é uma loja grandona. Tem muita coisa de cozinha, tem cílio. Aqui tem uma padaria japonesa, que é muito legal. Olha isso, Bubble Kill. Olha, amor, eu acho que é tipo sorvete de bolinha. Esse é diferente, eu nunca vi no Brasil. Essa vente parou pra comer. Ai, Coreia Marti. Ai, amor, eu só conheço Coreia. De volta aqui, faz a parte 2, gente. Ai, eu quero ir. Vou voltar, gente. Se vocês curtiram esse vídeo, acharem legal. Olha isso aqui, colinário oriental, é novo também. Ah, é pastel. Não é novo não. Pra quem não seguiu o canal, não tá acostumado com as coisas que eu falo aqui de São Paulo, a liberdade é o bairro oriental de São Paulo. Então, é onde tem a maioria das colônias dos imigrantes dos países da China, da Coreia, do Japão. E aí tem muita coisa típica e muita coisa feita pra esses moradores, que às vezes não são aqui do Brasil, eles são portados. São gringos mesmo. Então, assim, o mercado tem coisas pra eles usarem no dia a dia. Então tem arroz específico japonês, que eles vão fazer comida, chinês. E é um lugar muito gostoso de passear, assim, tem muita coisa pra... diferente. É um bairro... é tipo a Chinatown de São Paulo, assim, tem vários países que tem... Várias cidades de vários países tem Chinatown aqui em São Paulo, é tipo isso. Podia ser um pouquinho mais arrumado, é muito... Nosso centro de São Paulo é muito maltratado, assim. Tem muita pichação, é... muita sujeira, mas quem sabe o nosso prefeito, né, Nani? O nosso prefeito acelera. Ele não dá uma resolvida nessa história, né? Vamos esperar que esse prefeito... Aí tá com essa história de querer valorizar, né, o centro. Vamos ver. Saldo do dia, compras... É... gente, a pessoa compra até a Shimeji, porque a Shimeji lá é muito baratinha comparado com o meu mercado. Isso aqui é do Duny. O que mais? Ah, eu comprei várias coisinhas. É... isso aqui também é gostoso de fazer... Ah, não, isso aqui não, peraí. Isso aqui é muito gostoso de fazer... Ah, também esse aqui. Esse aqui. Isso aqui é o curry japonês. É uma delícia. É uma comidinha, assim, com carne e alguns leguminhos. A gente comprou esse outro aqui, que é uma versão mais barata. Também vamos ver se é gostoso. E aí eu comprei muitos docinhos diferentes, tipo esse aqui, ó. É... pra fazer vídeo. Então eu vou gravar depois pra vocês um vídeo. Esse aqui o Daniel pegou pra comer. Na verdade, ele gostou. Eu vou fazer depois um vídeo pra vocês com algumas coisas. Olha isso aqui que fofura. Ai, também tem mais. Depois eu mostro. Ele também trouxe, assim, um maço de gengibre, que ele ama botar gengibre em tudo. Gente, a Nani tá invadindo aqui. Só pra mostrar que bonitinho o Jimmy se joga na frente do Fernando. Oi, Jimmy. Eu quero brincar com você. Eu quero brincar. Oi, gatinho. Ai. É, acabou a brincadeira. Eu quero brincar com você. Vem, Viver. Vem. 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 Ficou a bola, parabéns Ai não põe a boca que é sujo É sujo Credo, credo, credo Ó, a bola vai embora Ó Foi embora Aqui a gente tá no vlog de ontem De repente aparece um menino aqui, ó Passeando do lado da mãe E Viver, você tá passeando, gatão? Mostra a cor dos pretos Você tá com o pé preto? Deixa eu ver Tá escuro aqui, né? Ele tá apoiando, né? Até a parte de cima tá preta Ai, que pé sujo em casa do moleque Moleque joga futebol Olha, ai meu Deus Olha o dedo dele, ó Gente, que pé sujo Já jogou futebol no campinho, né? Tô numa corrida com o tempo aqui Pra conseguir terminar de editar esse vlog E subir ele a tempo das oito horas Que é a hora que eu gosto de postar Eu tô achando que não vai dar Mas assim, minha mãe tá aqui Dando banho no Fê com a minha irmã E é um alívio É porque eu consigo fazer coisas importantes Tipo, não é que eu não gosto de ficar com meu filho Eu amo ficar muito com o Fê Eu amo muito, muito, muito É muito gostoso É uma coisa mais deliciosa da minha vida Mas eu preciso trabalhar E como eu não saio pra ir pro emprego É... Não dá pra dizer o que é mais fácil O que é mais difícil Mas se eu saísse de casa pra trabalhar Eu seria mais eficiente no meu trabalho Como eu tenho que dividir as tarefas E trabalhar de casa Às vezes você prioriza Ficar... Tá chorando Você prioriza ficar com o bebê E o trabalho vai caindo um pouco a qualidade Então... Elas tão lá me ajudando E tá lá sendo assim Muito bom Pegando flagra O que você tá aprontando nas minhas coisas? Fazendo compras Fazendo compras Então eu estou fazendo compras aqui Ai, a Nani levou aquele dia No outro vlog Quem não assistiu já sabe, né? Tipo, novelinha Perdeu o episódio Tem que voltar e ver O episódio dos vestidos que a Nani experimentou E ela esqueceu de levar a bolsa Ai, ela pegou essa caixa aqui Que são minhas bolsas de festa Tem umas bolsinhas aqui Essa é chique É Nina Richie Ai... Só que a Nani Ela vai usar coisas prateadinhas Então ela tava pensando nessa Ou numa outra Que eu já mostro pra vocês Ai, bem Já fiz minhas compras Eu guardo as coisas É assim Aquela parte do alto do guarda-roupa A gente não alcança muito Pra ficar mexendo sempre, né? Apesar de a gente ser grandona Então eu ponho nessas caixas Deixo fechadinha E coloco a caixa lá em cima Eu acho mais prático Quando você quer ver Você pega tudo Você olhou as outras ali ou não? Ali nem olhei Tá Que também é bolsinha de festa Nem mostrei minhas compras de beleza Da liberdade Eu comprei essa Tão falada Esponjinha de silicone Comprei com glitter, né? Porque eu não sou obrigada A usar nada sem glitter Comprei esse negócio aqui Muito doido Que é tipo Pra você fazer um delineado Tipo um... Como falaria isso, Nani? É um molde Um molde, isso Ai comprei esse aqui Que é uma toalhinha esfoliante Depois eu conto isso legal E uma pinça Que depois eu... Também é uma pinça diferente Depois eu mostro pra vocês Mas a ideia que eu vi nela Eu vi no YouTube É pra tirar cravinhos Com essa pinça aí Gente, esses sites de contagem De inscritos É uma ilusão Ai, virou Gente, tava com 715 Aí virou 714 Aí virou 715 Aí virou 716 Mas assim, né gente Se fosse o Whindersson Nunes Esse número aqui Tava mudando a cada segundo Tipo É... Só de piscar assim E já tava 400 mil Mas como sou euzinha É assim, ó Não muda não, viu gente? Tô aqui torcendo Tentando fazer uma força Uma energia Pra ver se vem mais gente pro canal Pra gente poder Soltar o vídeo de 300 mil Mas tá devagar Agora são 10 e pouco É... Sentei aqui pra trabalhar um pouco Porque a gente tem que assistir Aquele filme do último vlog Que a gente não assistiu Que é o Animais Fantásticos E eu tô louca pra assistir Tô torcendo pro Daniel Já aguentar assistir até o final Porque ontem ele tava muito cansado Coitado Ele tava... Ele não tava nem falando nada com nada Sabe? Eu olhava assim pro lado Eu via que ele tava meio pescando Meio dormindo um pouco Ainda bem que ele mesmo falou assim Vamos parar Porque eu não tô aguentando Porque senão Eu ficava assistindo sozinha E ele dormindo, né? Não tem graça Ai, eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer Eu preciso de tá... Ah, mexer no blog Em post Responder um e-mail Super importante De uma... De um trabalho É... Tem um vídeo muito legal De coisinhas do Japão Que vai entrar no ar E eu preciso programar ele Ver quando que ele vai entrar E... Quero ver o filme também, né? O quarto tá de ponta cabeça Casa, né, gente? Olha a bagunça aqui atrás, ó Essa aqui é a bagunça do Daniel Não pode, né? A pessoa trabalhar nessa bagunça Não aguenta A minha bagunça é menos É menor São relógios E umas coisas mais contidas Ver se amanhã eu consigo arrumar um pouco a casa Porque amanhã eu não tenho compromisso nenhum Mesmo assim, a gente vai gravar vlog Porque eu acho que amanhã o Fernando vai fazer uma aulinha de natação Vamos ver como é que vai ser Primeira vez ele na piscina Então eu gravo pra mostrar pra vocês Se você ainda não for inscrito Se inscreve no canal Pra você ficar sabendo antes Quando tiver vídeo Ativa o sininho aí Que aí você recebe uma notificação Dá um joinha nesse vídeo Se você curtiu Se você gostou das dicas Um beijo E até a próxima Tchau